Uma hora e 15 minutos, uma hora e 15 minutos, parece que tem que ser três horas de programa, hein? Pra dar pra tudo. Em Mandacarotorra, com Ramon ao vivo. Ramon ao vivo sobre o que aconteceu. Em Mandacarotorra, aqui na tela, Ramon. Comigo, Ramon. Aqui, Ramon. Ramon, aqui na tela, Ramon. Cidade em ação. Boa tarde, Samuca. Boa tarde a todos que acompanham Cidade em Ação. Pois é, infelizmente, mais uma vítima aqui no bairro de Mandacarotorra. Uma vítima de homicídio acabou morrendo justamente no início dessa tarde de hoje. O crime aconteceu justamente aqui, próximo ao Jardim Mangueira, no bairro de Mandacarotorra, bem próximo à linha do trem. A gente está aqui com o aspirante Pedro, da Polícia Militar, que foi um dos primeiros a chegar no local. Esperante, quais foram as primeiras informações que vocês conseguiram ao chegar no local do crime? Boa tarde. Chegamos no local do crime, mantivemos contato com os populares que se encontravam. Ainda não mantivemos contato com nenhum familiar, mas as pessoas aqui da localidade informam se é um indivíduo conhecido, possivelmente usuário de drogas. No momento, não temos mais informações acerca do caso. Estamos aguardando agora a Polícia Civil, que vai proceder à investigação. Perfeito. Já teria algum nome da vítima? Não, ainda não. Estamos buscando essas informações. Muito obrigado, o aspirante Pedro, que passou as primeiras informações aqui no local, Samuco, é um local que fica muito próximo à linha do trem, no bairro de Mandacarotorra, aqui muito próximo ao Jardim Mangueira. O corpo da vítima ainda está no local. Uma primeira informação que nós recebemos aqui é que o nome da vítima seria Janderson, né? A gente ainda precisa confirmar se seria esse mesmo, mas o local aqui, a morte acabou chamando a atenção dos populares. Tem muitas pessoas aqui no local ainda observando o corpo da vida que está no solo, né? Pelas informações dos médicos do Samuco, chegaram aqui um pouco antes, já saíram do local, a vítima sofreu vários disparos de arma de fogo, basicamente todos na região da cabeça. Então, isso provavelmente vai caracterizar como um crime de homicídio realmente, uma execução, vieram com justamente intencionados a matar. Mas essas são as informações que nós conseguimos no local. O local realmente está com bastante popular aqui olhando, o corpo ainda está presente no local. A gente tem o carro do Samuco saindo daqui agora, que veio verificar, realmente constataram a morte desta vítima de arma de fogo. Foram vários disparos, segundo os médicos do Samuco, basicamente todos na região da cabeça, caracterizando o crime de execução. O local realmente do crime é muito próximo à linha de trem. Você consegue conferir nas imagens que o nosso querido Erivel Tonlins vai mostrando para vocês, os populares aqui observando ainda a cena. A polícia militar já está no local, esperando e aguardando a polícia civil, os peritos que vão chegar para poder fazer toda a investigação do caso e, posteriormente, encaminhar o corpo da vítima para o IPC. Mas essas são as primeiras informações que nós tivemos aqui ao chegar no local Samuca. Infelizmente, mais uma vítima na capital de João Pessoa, mais uma vítima aqui no bairro de Mandacaru, uma vítima de homicídio, que ainda se encontra no local esperando a equipe da polícia civil, os peritos, para poderem recolher o corpo desta vítima, que inicialmente, acho que ainda precisamos confirmar esta informação, mas que a princípio o nome dele seria Janderson. Essa foi a informação que nós tivemos aqui por populares, mas que o nome dele seria Janderson, é uma pessoa conhecida aqui na região Samuca. Essas são as primeiras informações que nós tivemos ao chegar aqui no local do crime. A situação aí, mais um crime, isso foi agora há pouco, o corpo ainda está lá, a polícia já vai assumir a investigação e o rabecão daqui a pouco chega para recolher o corpo, né, para levar para o IML. Olha, gente, eu aproveitar...